Jogos de PS4, Xbox One e Nintendo Switch, com bom preço e procedência, é só na Pontual Games, links na descrição. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um videogameplay comentado pra vocês. E hoje, para responder uma coisa que muita gente tem me perguntado. Muita gente tá jogando aí o Iceborne e, infelizmente, não tá conseguindo evoluir como pensava, exatamente. Então pergunta pra mim, como assim, Cardi, não tá conseguindo evoluir? Não está conseguindo subir o Rank Mestre. E a gente sabe que para conseguir diversas coisas em Iceborne, como farmar monstros lendários, como conseguir mega armaduras, como aumentar as suas armaduras, o Rank Mestre, infelizmente, ele é sim necessário. Você tem que upar esse Rank Mestre. Então hoje, a finalidade desse vídeo é o quê? É ensinar vocês a como aumentar esse Rank Mestre de maneira gradativa e eficiente, ao invés de se fuder muitão, muitão. Então, caso tu queira saber disso tudo que eu tô falando aqui, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pôs esperando que se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá. Bom, meus amigos, exatamente isso que eu falei. O pau Rank Mestre de maneira rápida, não tão rápida, pra falar a verdade, mas, olha lá, eficiente, sem perder tempo. Mais rápido do que muitos outros métodos. A gente vai ter algumas maneiras muito legais de fazer. E aí tu vai falar mais uma vez, Cardi, eu já tentei de tudo, cara. Eu fico repetindo missão, eu fico fazendo investigação feito louco. E eu vou falar pra vocês, guys, dá pra upar desse jeito? Dá pra upar desse jeito. Mas o melhor jeito, para o endgame, na minha opinião, é simples. É um. E ele é qual? Eles são as terras guia, exatamente. Vá para Guiding Lands, meus amigos. Fiquem em Guiding Lands. Passem horas em Guiding Lands. Em três horinhas, mais ou menos assim, você chega pra até dez níveis. Eu fiz isso em live. Em live mesmo, eu tive que fazê-lo. Eu, de certa forma, tive um belozinho, que foi o seguinte. Quando eu recebi o jogo adiantado, eu zerei o jogo sem estar em live. Sozinho. Jogando sozinho, antes do jogo ser lançado, eu já tinha zerado o jogo. Porém, eu não podia pegar esse meu save, que tava já upado, no caso, e abrir uma live com ele. O que eu tive que fazer? Eu tive que abrir outro save em live, totalmente do zero, e joguei tudo de novo. Então, acaba que eu joguei... E depois também eu tive um outro save, que foi esse, que eu falo que foi save e meio, que foi um save de live, que eu voltei ele de novo, porque ele não tava muito bom. Eu falei, ele foi muito ruchado, foi só em live. Então, eu também voltei esse. Então, eu fiz dois saves e meio. Acabou que foi o tempo que eu poderia ter pego desses dois saves e meio e ter botado em endgame já. E eu acabei não podendo fazer, porque justamente tive que voltar o meu save. Mas vamos lá. Fazendo isso, o que aconteceu? Aconteceu que eu tive que arrumar uma maneira satisfatória, pra eu não demorar dias e dias e dias e dias e dias, pra conseguir melhorar o meu RM. Sabendo que o meu tempo, ele é, de certa maneira, um pouco limitado. Eu fui primeiro tentar as investigações. E realmente, as investigações, como sempre, ela tem um XPzinho legal. Pequeno ali, mas ok, o normal. Eu precisava disso naquele momento? Não. Depois eu fui ver as opcionais. As opcionais, elas são necessárias. Você vai ter que fazê-las sim ou sim em algum momento. Porque elas vão liberar aumentos de equipamento, vão liberar fazendinha, vão liberar... A própria, a própria super nova mecânica, que é colocar adornos nos mantos. Tudo isso daí vai ser necessário. Porém, também não dá XP. Então, Cardia, qual que é a melhor maneira? Você, de certa forma, tem até uma outra maneira. Que seria qual? Fazer esses eventos que estão saindo agora. Exatamente. Aqueles dois Bandbaros, aqueles dois Belltodos, aquele Atalos que saiu essa semana. Exatamente. Todos esses eventos, eles te dão um bônus de XP. Só que a pergunta é a seguinte. A pergunta é a seguinte. Ele vai te ajudar muito, muito, o que eu perguntei. Ele vai te ajudar muito no seu endgame? Não. Ele não vai te ajudar muito no endgame. Aí você vai falar pra mim, Cardia, mas a Terra das Guias vai? Sim, a Terra das Guias vai. Por quê? As Guiding Lens, no caso, a Guiding Lens, caso você vá lá, o pano, o pano, o pano, o pano, vocês conseguem muita coisa. Materiais de aumento, materiais pra forjar novas armas que vocês não conseguem em nenhum lugar, materiais pra melhorar armas, materiais pra dar upgrades extras nas armas. Isso tudo você vai encontrar na Guiding Lens. E quanto mais cedo você começar lá, mais cedo você terá esses materiais e mais cedo vocês vão poder, vão poder, depois que tiver o nível certo, forjar, melhorar, utilizar. A Guiding Lens, justamente, é quando você estiver naquele ponto, ele tiver acabado de fazer as missões de destravar, de certa forma, a Guiding Lens, vocês vão ter uma facilidade enorme. Vocês vão matar um, dois monstros e vão revolpar um, dois levels. Exatamente, não é brincadeira. Guiding Lens, dependendo também do monstro, ele dá uma quantidade de XP diferente. Isso também é fato, viu, meus amigos? E aí, teve momento que eu fiz cinco, seis monstros, esqueci de entregar pra menina, quando eu fui lá e entreguei, pá, só vi minha XP subindo. Três, quatro levels de uma vez. Uma tardezinha em Guiding Lens pode te dar dez níveis, como eu disse. Quinze níveis, dependendo se tu ficar o dia inteiro. Teve pessoas que o param do quarenta, do quarenta para o cem, em vinte e duas horas de Guiding Lens. Me perdoe, em vinte e duas horas de Guiding Lens, vocês, além de RM, vocês vão conseguir também material pra cacete que você precisa, vocês vão conseguir também liberar os monstros lendários, vocês vão conseguir também liberar as suas subespécies, né, que são o que a gente tá falando, e vão conseguir liberar os equipamentos desses monstros. Então, vale muito mais a pena do que você ficar fazendo o evento de monstros do início do jogo, que quando tu tiver no level, no RM88, já não vai te dar tanto XP como te dava no começo. Vale muito mais a pena do que tu fazer isso, vale muito mais a pena do que ficar repetindo a investigação, vale muito mais a pena do que fazer as opcionais. Mas, nenhuma outra missão, nenhuma outra missão vai te dar o tanto XP que tu ganha na Guiding Lens com o mesmo tempo. Porque a Guiding Lens, no tempo que tu faz dois, três monstros lá, você estaria fazendo uma investigação. Duas, como muito. Ou então fazendo duas opcionais. Então, sem sombra de dúvidas, juntando o fator de que você conseguirá uma quantidade enorme de itens, conseguirá itens que são raros, que só se consegue na Guiding Lens, irá melhorar os níveis de suas Guiding Lens pra quando você tiver o XP, não XP não, né, o nível, o level necessário, o RM necessário, você já libere os monstros lendários, você terá infinitas, infinitas, infinitos benefícios que nenhum outro tipo de missão em Monster Hunter World Iceborne irá te dar. Sem contar que, na Guiding Lens, você terá duas opções. Você terá os monstros normais, né, e os monstros tempered, que, a partir do momento que você vai upando o nível daquele terreno, ele vai começar a lurar, é, lurar, né, lurar mesmo, né, lurar monstros tempered. Esses monstros tempered, eles vão te dar muito XP, eles vão te dar material para você melhorar as suas armas e equipamentos, tirar aquela melhoria que a gente sabe que é chatinha, que a gente já tinha no World, que antes eram os pedriachos, agora a gente tem as gemas, né. Então, são nesses locais que você vai conseguir dropar tais itens, que são itens indispensáveis para o seu endgame. Então, realmente, e isso não é algo que você precisa estar num level muito alto, pra cima do level 50, já vai começar a poder dropar esse tipo de item. Vai poder já começar a dropar esse tipo de materialzinho necessário. Para mim, para mim, é o tipo de missão mais, mais indicado para quem quer conseguir investigações para depois das Guiding Wands, para conseguir achar todos os monstros, para liberar as opcionais extras, que são as, as arenas especiais, para conseguir material, para conseguir material de pedras rochosas ou também de esqueletos, né, para conseguir nível de pesquisa dos monstros e, claro, para o pau CRM. Porque juntando tudo isso, nenhum outro, nenhum outro tipo de missão vai te dar isso. Então, é muito tranquilo, é muito fácil e é realmente muito divertido. É claro que vão alguns pontos, algumas dicaszinhas do PyCard aqui pra vocês. Acho que as Guiding Lens, elas são mais benéficas quando você faz com seus amigos. Acho eu. Você vai conseguir fazer mais rápido, vai ser mais divertido, vai ser mais legal. Tente maximizar o seu tempo nas Guiding Lens. Então, utilize as montarias. Em determinados momentos, os monstros, eles com certeza, eles com certeza, eles vão se deslocar muito por lá. Então, utilize as montarias. Nas Guiding Lens, elas são mais do que necessárias. Capture monstros que sejam normais, mas não capture os aguerridos. Os aguerridos, geralmente, quando você escava o corpo deles, eles ainda te dão vários itens de upgrade. Então, não capture os aguerridos. Capture só os normais, caso você queira capturar. Tá ok? E, por último, e não menos importante, cuidado com seus itens. Geralmente, a gente fica nas Guiding Lens várias horas, a gente esquece que os nossos itens estão sendo gastos todo momento e esquece de voltar lá na botânica para botar mais item para ser feito. Então, não se esqueçam, não se esqueçam da sua fazendinha. Não se esqueçam. Recomendaria, talvez, até mesmo, vocês darem o upgrade na fazendia de liberar o slot 4 e 5 dela anteriormente, e depois vocês vão para a Guiding Lens e aí regaçam. Mas, como eu disse, para mim, é o melhor sistema de farm de XP. É o sistema mais linear, sem ter que ficar, se dedicar várias e várias horas a gastar as suas investigações e, ao mesmo tempo, ficar repetindo as missões opcionais também. E, muito menos, é claro, fazer eventos que, sim, te dão um bonuzinho de XP que seria muito equivalente à Guiding Lens, porém, é claro, que ele se torna muito cansativo. E, sem contar, é claro, que os primeiros monstros que você encontra na Guiding Lens, eles vão te ser muito fáceis de ser mortos, caso você tenha um equipamento de endgame, e eles vão te dar uma XP já bacana desde o início da sua jornada nesse novo mapa. Ok? Bom, meus amigos, espero poder ter ajudado vocês. Caso tenha curtido esse vídeo, não se esquece do seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, põe o seu perno e se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não dá pra gente pra ninguém. Então, falou, baguim, aquele abraço e... Fui!